Música As hidrelétricas projetadas pelo trecho internacional do Rio Uruguai elas vêm sendo planejadas pelo governo do Brasil e da Argentina desde a década de 70 então é um projeto muito antigo isso eu ouvia muito falar e depois foi passando com a luta do povo foi parado na época esse antigo eixo lá daí a uns meados de 2010, 2009 começou comentários sobre as estruturas da barragem a partir de 2009 após a assinatura do presidente do Brasil, do ex-presidente do Brasil Lula e da presidenta da Argentina Cristina Kirchner retomou esse estudo de inventário do Rio Uruguai em 2010 então saiu a viabilidade onde que duas usinas hidrelétricas podiam ser construídas então Garabi que seria no município de Garruchos e Panambi no município de Alecrim a barragem de Garabi então seria na divisa com o Rio Grande do Sul e a província de Corientes e Panambi, Rio Grande do Sul e a província de Misiones então é um projeto que tem uma contextualização muito antiga e que lá na década de 70 ele foi engavetado porque teve muita luta e imobilização popular essa obra, como é um complexo binacional, ela é tratada por um tratado internacional então a primeira coisa é a violação do direito à informação aos atingidos a barragem ela está sendo estudada, ela está sendo implementada o estudo de impacto ambiental e as famílias ribeirinhas, os atingidos, as comunidades, elas não estão recebendo essas informações quando a gente viu, de repente, simplesmente uma hora para outra começou a aparecer pessoas estranhas no nosso município aí começou a se falar em barragem, em anúncio no rádio que nas próximas semanas iam ter sido esclarecido algumas coisas sobre o processo de Garabi e Panambi foi feito pelo prefeito, inclusive eu fui convidada como entidade uma suposta comissão para contribuir com os trabalhos denominados Garabi e Panambi onde essa comissão não fez parte nenhum atingido, nenhum ameaçado são oito secretarias da prefeitura, Banco do Brasil, Banco do Estado, Banco do Sul então entidades representativas, nenhum ameaçado, nenhuma pessoa ameaçada nessa comissão mas a gente sabe que é uma coisa que não deveria estar o transporte escolar levando os operários de uma empresa enquanto os nossos alunos faziam o transporte em uma Kombi 13, 14 alunos dentro de uma Kombi e o transporte sendo usado por uma empresa coisa que é desumano na nossa região então, mas voltando à barragem, a gente barrou os operários e exigimos que viesse alguém responsável para nos dar alguma informação de qual seria a nossa situação, o que eles pretendiam fazer onde apareceu o tal Fernando Alegretti, dizendo ser coordenador de comunicação da margem brasileira que simplesmente se desculpou, porque daí nós conversamos com os proprietários das áreas e os proprietários não tinham sido perguntados se poderiam ou não entrar em suas propriedades inclusive os proprietários vieram lá e fizeram uma comparação se eles fossem no jardim dele e cortassem um pé de flor, eles iam ser presos, levavam um tiro e daí eles podiam vir na propriedade dele e cortar, desmatar, fazer o que fizeram e botar as máquinas lá em cima, sem ter comunicado ele inclusive, ele alegou que ele tinha aval de alguém, só que ele não citou o nome que ele tinha aval de alguém que ele podia entrar nessas propriedades para fazer a sondagem segundo o Fernando Alegretti, eles não precisavam de autorização do IBAMA para fazer esse tipo de trabalho os atingidos hoje, eles não são contra o desenvolvimento mas também eles não querem que construam barragens, que os recursos naturais que acabem com o Rio Uruguai, porque seria a morte do Rio Uruguai porque acima já tem sete barragens construídas e estão sendo planejadas mais três, que é Itapiranga, Panambi e Garabi então seria a única parte do Rio Uruguai, trecho internacional de Rio o resto já foi todo privatizado e já tudo lá o Rio Uruguai nesse momento ele nos une, ele não nos separa como no contexto geográfico, então a luta contra Garabi e Panambi está nesse contexto do Rio Uruguai no Rio Uruguai deba de trazer você em portais de min mar... Obrigado.